Eu sou a mistura perfeita Eu sou tua crioula Eu sou tua toquinha Eu sou a mistura perfeita Love me tonight Beija a minha boca Fico tão louca Love me tonight Meu corpo não mente Sou fogo ardente Love me tonight Eles são todos iguais Eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais No inferno ou no céu Venha o diabo e escolha um Eu não quero Eu procuro namorado Eu procuro namorado Quero me casar um dia Sou solteira, solteirinha Não quero ficar pra ti Eu procuro namorado Preciso de companhia Que me passa bem feliz Não quero ficar pra ti Eras meu amor Moré, moré Mas me causaste dor Dor, dor, dor Voltar baby I'm sorry Sorry, sorry Teve tudo e perder Quem amou demais Não foi se tu fui Se nunca mais te vi Eu já não vou viver Quando você chegar Tirar essa roupa molhada Quero ser a tua E o seu cobertor Suave demais Eu faço Ah, ah, ah Tu fazes Ah, ah, ah Fazer amor contigo É suave demais Eu faço Ah, ah, ah Diga que sim, diga que não Já está no coração E não podemos escapar Porque virou paixão Tudo mais é natural É só deixar rolar A cantar com a alma A cantar para vocês A cantar alegrias Ou tristeza Talvez E agora é pra vocês E hoje Eu faço E hoje A cantar